Boa tarde a todos e pedindo desde já desculpa por algum atraso no início desta segunda parte desta conferência. Eu, para introduzir esta parte, a primeira coisa que me ocorreu foi uma citação muito famosa de um economista, certamente conhecido de todos, em que se diz que a longo prazo estamos todos mortos. Mas ocorreu-me também que esta citação tem sido interpretada de forma muito errónea por muitas pessoas. Estou-me a lembrar de uma interpretação particularmente absurda de um economista inglês chamado Neil Ferguson e, portanto, não queria expandir muito sobre esta citação, mas tomá-la só como modo para, no fundo, para dizer o seguinte e para introduzir o tema do nosso debate de hoje. Eu sou cientista político, como alguns saberão, estudo eleições, como saberão. E uma das coisas que nós sabemos acerca das eleições e do que é que move os eleitores é este fenómeno, talvez um pouco perturbante, de que os eleitores tendem a ser particularmente miúpes na sua avaliação das políticas públicas e do desempenho económico. Ou seja, tendem a recompensar e a punir os governos na base de fatores de muito curto prazo. E isto depois tem implicações para a atuação dos governos, que, em alguns casos, tendem, de forma algo oportunista, a manipular a economia a muito curto prazo para serem reeleitos. Eu não acho que isso seja um drama tão grande como por vezes parece, mas é verdade que é uma tendência muito frequente e encontrada na investigação. O que causa um problema, que é o de saber que, para além das implicações de curto prazo, vamos dizer assim, distributivas, que as políticas públicas têm, mesmo que essas implicações distributivas não sejam sempre um jogo de soma zero, nós temos agora mesmo um exemplo, com a apresentação da professora Paula Profeta, como há políticas com impactos distributivos, no certo sentido, que acabam por melhorar, ou podem acabar por melhorar o bem-estar e o desempenho, globalmente falando. A verdade é que, para além dessas implicações distributivas, as políticas públicas têm implicações intertemporais. As decisões que são tomadas hoje afetam não apenas a distribuição de recursos hoje, mas afetam também a distribuição de recursos no futuro e, muito em particular, a distribuição daquelas gerações que vão estar cá quando, a longo prazo, estivermos todos mortos. E é, se tudo correr bem, e é esse um pouco o mote deste livro e desta, quase posso dizer, desta linha de investigação em que a Fundação também está interessada e que tem a ver com as questões que surgem a partir do momento em que nós colocamos a questão de saber se se as gerações vindouras têm ou não direitos e se, nas decisões atuais, nas decisões de hoje, esses direitos dessas gerações vindouras devem ou não ser tomados em conta. E é em torno desta grande questão e de todas as suas implicações, ou muitas das suas implicações, em áreas como, naturalmente, as finanças públicas, mas também os recursos naturais, mas também, por exemplo, o sistema de pensões, que se organiza este livro que estamos a apresentar hoje e que se intitula Justiça entre gerações. Tem dois organizadores, um deles está sentado a meu lado, é o Jorge Pereira da Silva. O Jorge Pereira da Silva é doutorado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica e é, neste momento, diretor da Faculdade de Direito da Escola de Lisboa da Católica. Tem um outro co-organizador que, posso dizer, gostaria muito de poder estar aqui, mas, simplesmente, o Gonçalo Almeida Ribeiro é, neste momento, juiz do Tribunal Constitucional e, como diziam mesmo agora, não é senhor do seu próprio horário e está, neste momento, no plenário do Tribunal e não pode estar aqui. Mas o Gonçalo, que co-organizou este livro, é doutorado em Direito por Harvard e é professora da Universidade Católica Portuguesa e, como eu já disse, juiz, conselheiro do Tribunal Constitucional. Temos também aqui, neste círculo, não temos a professora Nazaré Costa Cabral, por razões pessoais, não pode estar aqui, mas temos a Maria Oliveira Martins, que, felizmente, pode estar aqui connosco, que participou também neste projeto e é professora de Finanças na Católica e doutorada na Universidade Católica em Ciências Jurídico-Políticas. No fundo, falei das pessoas que estão aqui um pouco a dar a cara pelo livro e temos também a sorte de ter aqui connosco alguém que nos vai apresentar e comentar e discutir o livro, que é o Paulo Corte Real. O Paulo Corte Real é professor de Economia e de Microeconomia na nova SBE, é doutorado em Harvard e a sua área de especialização tem muito a ver com a teoria dos jogos e a escolha social. E agradecendo a todos, começo por pedir ao Paulo Corte Real que nos fale um pouco deste livro, que certamente não será fácil de resumir, dado que tem múltiplas contribuições sobre muitos temas, mas nós escolhemos o Paulo porque achamos que ele era a pessoa certa para tentar responder a este desafio. Obrigado, Paulo. Eu começo precisamente por agradecer o desafio à França Francisco General de Santos e também agradecer aos organizadores, Jorge Pereira e Gonçalo de Ribeiro, e às autoras, e autores pelo desafio que também me lançaram na leitura. E vou ter então o prazer de apresentar comentando, no fundo, este conjunto de perspetivas multidisciplinares, ainda assim com uma primazia especial para o direito, que não será exatamente a minha área mais imediata, ainda assim, enfim, posso pelo menos promover uma leitura enviesada de economista, mas também enviesada pelo meu percurso de cidadão, mais na área do ativismo pelos direitos humanos e contra a discriminação e pela igualdade de género. Eu não quero ser exaustivo na descrição dos muitos capítulos, até porque a ideia é estimular e incentivar a leitura, mas de qualquer maneira gostaria de fazer uma breve súmula do que li e tentar também no comentário acrescentar algum tipo de contributo para uma obra que já reúne contributos de várias pessoas com diferentes visões. E gostaria de começar com uma questão fundamental no debate económico, que é a inconsistência dinâmica de planos ótimos. Isto porque, enfim, o exemplo clássico tem a ver com a política monetária e com a eventual vantagem que poderá adivir de uma limitação de possíveis escolhas de política monetária por parte do Banco Central. Porquê? Porque a liberdade de escolha poderia eventualmente levar a expectativas de inflação que depois resultariam precisamente nessa inflação. Ou seja, sempre que há comportamento estratégico, ou possibilidade de comportamento estratégico, há uma limitação, por não haver limitação de escolhas, eventualmente quem quer decidir de uma forma ótima a prazo pode acabar por ser prejudicado ou prejudicada por essa não limitação, ou seja, por poder usufruir de um desvio em relação a um plano ótimo que foi desenhado inicialmente. Isto, no fundo, para mudar o exemplo do debate, que também na teoria económica demonstra uma tensão entre credibilidade e flexibilidade, portanto, entre uma lógica mais virada para regras, para a oposição a um comportamento discricionário. E claro, isto é um modelo que eu usei de Barrow-Garden, que na realidade é apresentado por aqui de Lillian Prescott, mas uso este modelo sobretudo para apontar aquilo que já agora Camões chama o que é estar preço por vontade, ou seja, a necessidade de regras que possam impedir de alguma maneira um comportamento discricionário, que não será ótimo no longo prazo. E essa é também uma das questões-chave abordadas nesta obra, e até quando é que nos devemos prender por vontade, até na própria Constituição, face às gerações futuras, na interação estratégica que também existe entre as diferentes gerações. As respostas variam, mas começam de facto na Constituição, um espaço por excelência de regras que limitam a discricionalidade, e como refere Jorge Pereira Silva, a justiça entre gerações deverá desde logo e eminentemente ser uma questão constitucional, na acessão da Constituição, como um pacto de vocação duradoura e portanto um pacto de gerações. Mas ainda assim, esta inclusão levanta várias dúvidas, sobretudo no plano de justiça constitucional, e há aqui uma complexidade fundamental na própria noção de justiça entre gerações, começando até pelo conceito de geração, mas desde logo com o chamado paradoxo da não-identidade, porque como afirma Elsa Vaz de Sequeira, uma das autoras, mesmo que seja possível argumentar no sentido da existência de sujeitos de direito quando se fala de gerações futuras, o que em si mesmo é complexo, muito mais difícil ainda é falar de objeto desses eventuais direitos, ou seja, dos direitos de personalidade das pessoas que ainda não existem. E portanto, esta autora opta nomeadamente pela defesa do argumento da existência, hoje, de um dever genérico de respeito, inerente à própria natureza do texto constitucional. E também já o Espreira Silva argumenta, precisamente, que para além da já existente referência constitucional explícita a questões de ambiente e de recursos naturais, com respeito ao princípio de solidariedade entre gerações, estamos a falar aqui da Constituição portuguesa, portanto, os direitos de gerações futuras estão já neste momento salvaguardados no âmbito dos direitos fundamentais, cuja intemporalidade obriga a sua defesa por parte do Estado. Portanto, tomando em consideração os demais princípios constitucionais. É um pouco na cena do que defende Miguel Morgado, que defende a continuidade e a lógica do futuro inerente à própria existência de uma comunidade política. Seria, em todo o caso, depois discutível o grau de prioridade das gerações presentes e futuras, incluindo a questão até de um eventual desconto do futuro, à senhança do que acontece também no debate económico e do resto. Ainda assim, com base na comparação também com outros textos constitucionais, defende-se, portanto, a não necessidade de inclusão explícita da expressão de direitos de gerações futuras ou da criação do próprio conceito de geração na Constituição. Por sua vez, Catarina Alexandre Botelho, defendendo que não deve haver nem excesso, nem em déficit de tutela, recomenda uma revisão constitucional. Isto para reforçar a proteção das gerações futuras, permitindo formas diferentes, com linguagens diferentes, entre o garantir e o promover, com alternativas com diferentes graus de força. Mas, para além disso, concluir, para além disso, por um conjunto de propostas mais dirigidas, que eu gostaria de salientar. Uma delas seria a inclusão obrigatória de mais pessoas jovens nas listas para a Assembleia da República, outra seria a criação de uma instituição específica para operacionalizar de alguma forma a defesa das gerações futuras, ou seja, na lógica de uma Ombudsperson, portanto, uma provedoria das gerações futuras. Gonçalo de Almeida Ribeiro, afirma a imprevisibilidade do futuro também em termos tecnológicos, mas também faça noções de justiça. São elas próprias, muito diversas, como por sua vez enfatiza André Santos Campos, e que evoluem elas próprias, as noções de justiça, também ao longo do tempo. E, portanto, torna-se particularmente desafiante a justificação de uma qualquer alteração constitucional para uma maior explicitação da proteção de gerações futuras e, no sentido, sobretudo, de uma imperatividade. Isto porque, enfim, em função do pluralismo de opiniões, um consenso alargado, que deveria estar inerente, no fundo, ao texto constitucional, seria mais difícil de obter, havendo inclusivamente o risco de maiorias conjunturais, maiorias qualificadas, mas conjunturais, adjetando-se, portanto, aqui de uma questão de conteúdo e não só da organização do sistema político. Isso é um facto que a explicitação altera, tipicamente, a eficácia da proteção, porque, como já se viu, o direito é um, enfim, é particularmente propenso ao dissenso, na interpretação e nas conclusões, pode ainda assim procurar-se outra solução, como menciona também André Santos Campos, a imposição de deveres, no fundo, às gerações presentes, pode ser uma forma alternativa de garantir o reconhecimento de direitos das gerações futuras, é claro que é necessário dar conteúdo ao dever já existente. E se esta obra não pretende esgotar esta discussão justificacional sobre a proteção das gerações futuras, é ainda assim evidente, como também refere Gonçalo Ameida Ribeiro, que vivemos sempre no risco do imediatismo de decisões que afetam também gerações futuras, sem representatividade eleitoral, sem possibilidade de responsabilização de quem toma essas decisões políticas e sem haver, portanto, uma legitimidade maioritária das decisões, o que decorre necessariamente da não contemporaneidade de gerações. Enfim, várias gerações, há umas que serão mais contemporâneas do que outras, não é? E é um pouco por esta razão que depois Miguel Nogueira de Brito também advoga aqui limites à revisão constitucional por via referendária, sobretudo em questões que diam respeito às gerações futuras. Mas, no fundo, parece-me aqui que até mais do que a tal inconsistência dinâmica de planos ótimos, que eu referi inicialmente, o que está em causa é a otimalidade desses planos. Por não haver, e por não ser sequer possível, a decisão por parte de um mesmo sujeito. Não se trata de um mesmo sujeito a rever as suas decisões ao longo do tempo. Trata-se, efetivamente, de sujeitos diferentes. E, portanto, a questão aqui é mais a tensão entre esta continuidade da comunidade política e a não contemporaneidade das gerações, que o que é ótimo hoje passa a não ser amanhã. Isto seja pela consideração das gerações futuras, ou pela consideração ou não, suficiente ou insuficiente, seja pela incerteza relativamente às possibilidades tecnológicas também do amanhã, seja pela variabilidade das noções de justiça, hoje, amanhã, e entre o hoje e o amanhã. E, portanto, aqui há, sobretudo, parece-me um problema de agência e um problema de risco moral. Decidimos hoje, em várias matérias que afetarão as gerações futuras, e aí a teoria de contratos pode explicar-nos um pouco também como proceder, nomeadamente na partilha de risco, e na atribuição de incentivos, possivelmente negativos, que garantam o alinhamento de objetivos entre gerações. E já é hoje possível identificar vários problemas elencados, identificados em vários capítulos, com origem em diferentes ramos de saber, que apontam para algumas soluções, que garantam, pelo menos, o cumprimento dos deveres das gerações presentes, e que, de tal forma, também contratualizem esta relação entre gerações. Desde logo no plano ambiental, Bruno Pinto introduz a noção e a medida de sustentabilidade econômica, relacionada com os limites do crescimento, com a pegada ecológica, com a avaliação de ecossistemas, elenca ameaças, várias, como a distribuição de habitados naturais, alterações climáticas, a sobre-exploração de espécies, espécies exóticas invasoras, e devo dizer, confessar a ignorância, em relação aos perigos dos lagostinhos vermelhos, mas fiquei francamente mais informado. Mas, de facto, a solução que o autor aqui preconiza é uma solução de reforma, é uma solução de reforma continuada e comprometida para a sustentabilidade, apontando muito os riscos da ausência dessa reforma, precisamente para, faça uma eventual mudança mais violenta no momento da ameaça. É também nesta área do ambiente que Carla Amado Gomes apresenta, defende, mas também problematiza, precaução, como um novo paradigma de decisão num cenário de ciência incerta. No fundo, a precaução alerta para a necessidade de avaliar e gerir de uma forma dinâmica o risco tecnológico, mas com a identificação de efeitos potencialmente lesivos em contexto de incerteza e de controvérsia. Ou seja, é precisamente face à incerteza e face à ausência de dados sobre as potenciais consequências que, por vezes, importam agir, sobretudo no plano ambiental. Ainda assim, a autora também refere que o risco, ou pelo menos a sua percepção, se globalizou, mas também que a precaução encerra em si própria riscos, nomeadamente o sacrifício de liberdades ou a própria estagnação. Ou seja, a conclusão aqui seria que a partilha o átima de risco entre gerações admitiria algum nível da aplicação da precaução, mas sempre com limites. Já face às empresas, Evaristo Mendes reproduz e analisa as atuais hard laws e soft laws relativas a modelos de governança societária e mostra que estes não estão, em geral, pensados para promover a justiça intergeracional, com lacunas, precisamente, em áreas como a saúde, o ambiente ou a qualidade de vida. Ainda assim, o autor defende que a leitura face à Constituição seria suficiente para garantir alguma defesa das gerações futuras. Eu diria que evidencia, sobretudo, a necessidade de olhar para novos modelos de governança que incorporem constantemente. Mas também no campo do direito do trabalho, porque, mais uma vez, os campos são muito diversos. António Nunes Carvalho frisa que a conexão entre institutial e subordinação jurídica está agora afetada pela tal tensão entre regras e discricionalidade e pela tensão entre agência coletiva e individual, sendo que essa tensão estará mais presente agora entre gerações. No fundo, a geração mais jovem, como sendo a que tem menos acesso a contratos de trabalho, a geração mais velha, como tendo menos acesso a um novo emprego. A proposta do autor é que, no fundo, se reconfigure um bocadinho o próprio conceito de subordinação, tornando-se a justiça intergeracional um parâmetro de avaliação e de revisão do próprio direito do trabalho neste momento. E, no fundo, todos estes campos remetem um bocadinho para a tal sugestão da provedoria, no fundo, de uma instituição, de uma ombudsman que possa, de alguma maneira, olhar para todos estes tópicos, porque todos eles acabam por precisar de uma atenção face às gerações futuras e face ao contraste entre presentes e futuras. E, portanto, que passe a haver eventualmente um crivo, um crivo mais sistemático e uma atenção mais sistemática nos vários campos de política, porque são, de facto, muitos aqueles que têm implicações a nível das gerações futuras. Há outras questões necessariamente mais tipicamente económicas que estão também relacionadas com este problema. A José Albano Santos apresenta-nos uma sistematização particularmente conseguida, diria, da discussão histórica e filosófica sobre a ética intergeracional, em conexão também com a natureza e com o propósito da dívida pública. No fundo, face ao atual crescimento da dívida pública em diferentes países, vai recuperar a evolução da própria reflexão filosófica sobre o papel dessa dívida, sobre os seus eventuais custos e benefícios, incluindo o tese de referência fundamentais na história do pensamento económico. Mas, sobretudo, fazendo também, destrinçando também a despesa pública corrente e o investimento público, procurando também desistificar a definição desta separação e recentrar o debate na questão da qualidade da despesa pública. E ainda a separação da dívida interna, em que quem tem a dívida é também quem irá amortizá-la e da dívida externa, em que não há essa correspondência. Portanto, alertando em particular para questões de equidade sobre assentes a esta última, à dívida externa. Parece-me que havido o fundamental para a análise da dívida pública no prisma intergeracional. Já a Maria Oliveira Martins problematiza o equilíbrio entre gerações enquanto eventual prioridade na definição da despesa pública, com um enfoque, claro, na doutrina de juros constitucional, e nesse âmbito afirma a existência de uma atual prioridade ao presente, com os requisitos de salvaguarda do mínimo de existência condigna e de concretização de direitos, liberdades e garantias, ainda que a mesma prioridade já não seja clara, faça a noção de justiça social, que encontra outros valores constitucionalmente protegidos, com potenciais contrapontos, o que quer dizer que é menos clara, no fundo, a prioridade da geração presente. Pelo menos é esta a minha leitura. Problematiza-se, portanto, aqui ainda mais, o próprio cortejo de interesses de gerações futuras e presentes, no sentido da prioridade à cooperação internacional, e, portanto, há uma lógica mais integrada também de preocupação distributiva. E a necessidade de ir mais além na noção de justiça, pensada também entre países e dentro de cada país, é uma questão que me parece particularmente relevante e à qual também vou regressar no final. Ainda assim, é evidente que a questão da sustentabilidade das finanças públicas é, claro, relevante do ponto de vista da justiça entre gerações, incluindo-se aqui, inevitavelmente, a questão da sustentabilidade da segurança social. Nazaré da Costa Cabral explica precisamente que a sustentabilidade da segurança social não implica necessariamente justiça entre gerações, mas não há dúvida de que a natureza dos próprios sistemas, como o português, que são sistemas de repartição, sobretudo, é em si mesmo uma materialização da própria noção de solidariedade intergeracional. E, claro, que a sua sustentabilidade face à evolução demográfica e económica é relevante para promover uma justiça entre gerações. Levantam-se aqui várias questões, também no plano do direito, desde logo porque há direitos adquiridos que podem, eventualmente, começar a ser postos em causa, ou têm a visita de ser postos em causa, o que faz com que, enfim, os direitos passem de adquiridos ou direitos de informação constante, que poderão ser não direitos. No fundo, isto problematiza-se, não é? Mas problematiza-se também o tipo de sistema que se pretende ter, a tensão que existem de sistemas de repartição e sistemas de capitalização, os riscos inerentes a estes últimos também, ou seja, há um trade-off necessariamente a ser considerado em cada caso, mas também na lógica de passar de modelos de benefício definido para modelos de contribuição mais definida e não de benefício definido, mas apontando ainda aos custos da transição entre, eventualmente, em qualquer processo de mudança de sistema e, sobretudo, quem será alvo do pagamento desses custos, não é? E essa é uma questão evidentemente importante. Nós temos desigualdades no sistema de segurança social desde o seu início, porque, necessariamente, um primeiro coorte recebeu benefícios com um histórico de contribuições muito limitado. Portanto, há necessariamente uma dívida, não é? Uma legacy debt que tem que ser paga, de alguma forma, pelas gerações subsequentes e isso é inerente à própria criação do sistema. E daí a dificuldade também é encontrar uma boa forma de garantir esta sustentabilidade. A autora sugere aqui uma possibilidade de maior adaptabilidade, no fundo, recupera uma proposta de Musgrave no sentido de ajustar contribuições com base na variável demográfica e benefícios com base na variável económica, ou seja, na produtividade. A ideia é manter um rácio de benefícios per capita de pensionistas em relação aos reimentos per capita de quem trabalha no ativo. Esta é a proposta, mas, no fundo, é claro que há outras propostas que são possíveis de considerar, nomeadamente as que têm a ver com uma política mesmo demográfica e isso é a sugestão do Gonçalo de Sarava Matias. No fundo, apresenta aqui uma necessidade de olhar com alguma urgência para a gestão dos fluxos migratórios e para tentar encontrar uma resolução para vários problemas de sustentabilidade olhando para essa política demográfica e não tanto incidindo sobre, por exemplo, a questão da neutralidade. A lógica do autor é que a atração de imigrantes é que vai permitir a sustentabilidade, seja no plano das relações familiares, no cuidado a pessoas idosas dependentes, ou no plano macro, na sustentabilidade das próprias finanças públicas, nos sistemas de segurança social e, em geral, do próprio Estado social. mas o autor também afirma que, face à xenofobia, que continua a ser promovida, com argumentos que vão da Segurança Nacional à Saúde Pública, resta, de facto, uma aposta, e esta é uma aposta interessante, a meu ver, na educação e na formação, contra esse preconceito para precisamente garantir a sustentabilidade no plano demográfico e no plano económico, que está intimamente relacionado, como se viu, com o plano demográfico. E deixei esta reflexão para o final porque esta obra é muito completa, é muito abrangente, há muitas áreas, de facto, abordadas pelos diferentes capítulos e há muitas propostas que podem, eventualmente, ser conciliadas para tentar resolver os vários problemas da agência identificados, mas o contributo parece-me sempre tanto mais rico quanto mais combina as áreas do saber, ou seja, a multidisciplinaridade, de facto, aqui parece-me ser uma mais-valia, mas ainda assim há outras disciplinas que ficaram de fora e que poderão, eventualmente, ser interessantes, dar contributos interessantes no futuro. E penso especificamente, enfim, na Sociologia, na Antropologia, na Psicologia Social, mas sobretudo na História também. porque parece-me que se é difícil pensar na noção adequada de justiça entre gerações, parece-me ainda mais difícil fazê-lo sem olhar também para a justiça intra-geracional e não só para a perpetuação de injustiças ao longo de gerações por oposição à sua correção. Ou seja, a preocupação com as gerações futuras já se viu que é fundamental, mas ao mesmo tempo também a nossa responsabilidade para as passadas e em função disso, e esse era o meu desafio, desde logo no plano económico, tentar perceber até que ponto é que é possível de alguma forma compensar desigualdades do passado e nós hoje vimos aqui a apresentação de um trabalho sobre mobilidade social que evidencia precisamente essa necessidade e a lentidão do progresso a este nível, e por outro lado, enfim, eventualmente questões como análise de política fiscal, que poderia ser interessante, nomeadamente no que respeita a sucessões ou adorações, mas por outro lado, outra questão que também me parece fundamental, que tem a ver com uma lógica de reparação. Isto porque, enfim, André Santos Campos menciona de facto alguns passos no sentido de reparar, ou tentar reparações face a vítimas do Holocausto, ou por exemplo, a relação a descendentes de pessoas escravizadas. Eu diria que a justiça intergeracional pode de facto obrigar a ação afirmativa, no sentido de promover não só uma igualdade de oportunidades, mas também essa reparação. A justiça intergerações não se faz de facto apenas face ao futuro, mas também face ao passado. E a forma como nos apercebemos hoje, porque as noções de justiça mudam, das injustiças que já foram, mas que ainda têm consequências no presente. E aqui estamos a falar não só, claro, de todo o tipo de discriminações que são hoje patentes, desde logo em relação à origem étnica ou mesmo nacional, mas também evidentemente em relação ao género, e já falámos disso hoje aqui também. Mas, no fundo, nós temos uma história para a qual conseguimos olhar com uma outra noção de justiça. E isso deve reforçar, a meu ver, a urgência de mecanismos que hoje garantam a correção dessas desigualdades. E, portanto, esse é o aspecto que, a meu ver, é a lacuna principal desta obra, mas sobretudo é uma direção para um trabalho futuro, porque, de facto, nesse sentido, a sugestão de Gonçalo Amém de Ribeiro, olharmos para as gerações futuras como a minoria, também pode ser interessante, porque nós hoje, de facto, temos uma forma, que a nosso ver é mais justa, de olharmos também para as minorias. E, portanto, não devemos, a meu ver, deixar de fazer face ao passado, mesmo que a noção de justiça não fosse a mesma. A desigualdade, com base na pertença, de facto, a diferentes categorias identitárias, merecerá atenção. Ires logo, enfim, claro, na área também do género, em que as medidas poderão ter que ser mais musculadas, face precisamente não só à desigualdade presente, mas à compensação da desigualdade passada. Ou seja, no fundo, a justiça também se faz, não só de pais para filhos, mas sobretudo de filhos para mães e de pais para filhas. E esse era o repto que deixava. Muito obrigado, Paulo. Há aqui não só um ótimo resumo, enfim, dentro do tempo disponível e da dificuldade que havia de muitos dos temas e das abordagens e das respostas que são dadas, mas também um desafio muito interessante que é colocado aqui no fim, que é, até a minha própria apresentação, a ênfase que deu foi na preocupação com as gerações vindoras, mas também o desafio que o Paulo coloca é pensar a justiça intergeracional olhando também para o passado. É um enquadramento aqui muito interessante. Em relação a isto tudo, Jorge, ou tudo o que quiseres, ia-te perguntar o que é que tens para dizer. Bom, a minha posição é difícil, porque eu estava preparado para defender aqui a minha obra de críticas duras e o Paulo foi particularmente simpático, mais simpático do que aquilo que eu próprio seria relativamente aos contributos que recolhi. De qualquer forma, há uma coisa que é absolutamente consensual, quer dizer, eu tenho que agradecer à Fundação, na pessoa do Pedro Magalhães e do Pedro Pita Barros, a oportunidade que nos deram. Foi um trabalho que abraçámos em circunstâncias diferentes daquelas em que estamos agora, os dois, e portanto teve alguns sobressaltos, mas chegámos a bom porto e eu encaro isto como um trabalho de longo prazo. Eu só para dar uma ideia, quando eu escrevi o meu primeiro artigo sobre esta matéria, ninguém ligou nenhuma. E quando eu digo nenhuma, é rigorosamente nenhuma. Nada. Depois houve uma fase em que algumas pessoas leram e deram-me os parabéns e disseram, isso é muito importante. Depois uma terceira fase em que disseram, não, isso é só um pretexto para cortar nas pensões e, portanto, eu fui naturalmente rotulado como defensor do governo que estava em funções, sem nunca verdadeiramente o ter sido, e agora estamos numa fase de uma certa acalmia e, portanto, eu conto com a publicação deste estudo, para voltar a pôr o tema em cima da mesa, porque isto para mim é uma questão de longo prazo. Eu estou convencido que a questão da justiça intergeracional é o grande tópico do século XXI. O século XX foi consumido, em larga medida, com questões de justiça intrageracional, de justiça social e, para mim, é muito curioso que, talvez, uma das obras mais interessantes do princípio da justiça de Rawls, que é essa obra de 1971, é uma grande obra sobre justiça social. Nove anos depois, o princípio da responsabilidade do Hans Jonas é uma mudança completa. e o princípio da responsabilidade é uma mudança profunda na ética, porque a ética deixa de ser apenas entre pessoas que vivem no mesmo lapso temporal e abrange também as pessoas que estão para a frente. E, portanto, consensual um agradecimento à Fundação, na pessoa do Pedro Magalhães e do Pedro Pita Barros, que trabalhou connosco desde o início deste projeto. Um agradecimento, naturalmente, também ao Paulo, pelo grande cuidado que pôs na leitura deste trabalho e pela simpatia na apresentação. Quando nós começámos isto, eu tinha quatro problemas. Tinha um problema, eu diria, ético-filosófico, cuja forma, talvez, mais cristalina de colocar é recorrendo a uma pequena história que o Derek Parfit refere no livro dele, no Razões e Pessoas, que é a seguinte. Eu vou passear no bosque e deixo um vidro no chão e, mais tarde, uma criança, a brincar, pisa o vidro e fica ferida num pé. A questão é, faz alguma diferença se a criança que vai ser ferida no pé não está viva hoje? Isto é, se o ferimento ocorre amanhã ou ocorre daqui a dois anos, ou daqui a cinquenta anos, ou daqui a setenta anos. Do ponto de vista ético, há alguma diferença? Isto acho que é a forma mais cristalina de pôr o problema. Quando nós dizemos que uma das máximas fundamentais da ética é não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti, estes outros têm que estar ao nosso lado ou podem aparecer apenas no futuro? Eu diria que, de certa forma, é mais grave quando se faz aos que estão no futuro, porque os que estão ao nosso lado se sentir injustiçados é muito provável que reclamem, que protestem e que façam defender os seus direitos. Aquilo que caracteriza as gerações futuras, dentro deste ponto de vista, é que elas não se podem defender. Este é o primeiro problema. O segundo problema era um problema político de funcionamento dos sistemas de governo atuais. Um problema que o Pedro Magalhães referiu. que é o do imediatismo, do ganhar as eleições seguintes. Em política não há longo prazo. Há só o dia seguinte, as eleições seguintes, o ciclo eleitoral seguinte. As gerações futuras não votam. Não conseguem sequer responsabilizar, na maior parte dos casos, quem tomou as decisões e as vão prejudicar. Porque os ciclos eleitorais são curtos, quatro anos, oito anos, no máximo, e depois os responsáveis políticos desaparecem. E quando chegam as gerações futuras, quando acedem ao voto, esses responsáveis políticos já desapareceram. E os sistemas políticos funcionam com base na regra da maioria. A maioria prevalece sobre a minoria. Mas a verdade é que quando, ao longo do mandato, se tomam decisões que não afetam apenas as pessoas que vivem naquele momento, mas aquelas que hão de vir daqui a 10, 20, 30, 40 anos, as maiorias atuais estão a prevalecer, não apenas sobre as minorias atuais, mas sobre as maiorias futuras, cujo trabalho vai ser gerir o fardo que lhes é deixado pelas maiorias anteriores. Este é o problema político e, consequentemente, isto leva-nos a um problema constitucional, que é onde eu, naturalmente, me sinto mais à vontade como constitucionalista. E aproveito aqui a sugestão poética do Paulo. Nós, normalmente, constitucionalistas, costumávamos usar a metáfora do Ulisses, que se manda amarrar ao mastro para não ceder ao canto das sereias. Mas agora vamos passar a usar o Camões e o ser preso à força. Diga? É mais bonito do que é mais... Exatamente. Não, não, é fantástico. Vai-me me preferir fazer alguns brilharetos em conferências subsequentes. Eu procuro desmistificar a Constituição. A Constituição é uma coisa muito simples. E a Constituição é evitar o abuso de poder. E evita o abuso de poder de duas maneiras diferentes. Garantindo um conjunto de direitos que estão indisponíveis, que o poder político não pode afastar, e separando o poder aos pecados, não é? O poder executivo, o poder legislativo e o poder jurisdicional. E, portanto, a Constituição tem que atuar onde há abuso de poder. E eu pergunto, haverá abuso de poder quando alguém com responsabilidades governativas projeta para o futuro, sem qualquer critério, responsabilidades financeiras com o objetivo apenas de ganhar as eleições seguintes? Se acharem que não há abuso de poder, tudo bem, continuamos em frente. Se acharem que há abuso de poder, então temos um problema e a Constituição tem que responder. E esta é a problemática da introdução na Constituição dos limites ao déficit e à dívida. Estão simples quanto isto. Na minha perspectiva, e devo dizer que estou bastante isolado neste ponto, não há nada mais constitucional do que a introdução de limites ao déficit e ao endividamento, porque isso é uma forma de evitar o poder. É uma forma de evitar a manipulação do jogo democrático. Não há nada melhor do que quem quer fazer o investimento público, quem quer gastar em políticas públicas, cobra os impostos respectivos. Responde por isso. A dívida são impostos futuros e a dívida pública é uma forma de desfuncionalizar os sistemas políticos atuais. Estes eram os três problemas básicos. E depois, estes problemas básicos desdobram-se num conjunto variedíssimo de políticas públicas, ou de problemas ao nível das diferentes políticas públicas. Algumas delas nós conseguimos incluir, outras não conseguimos, como aliás, subilhou também o Paulo. Conseguimos incluir a segurança social, a dívida pública, o ambiente, o mercado de trabalho. Não conseguimos incluir a educação, nem o património. Conseguimos incluir também a questão da corporate governance. Acho que era muito importante nós assistirmos em Portugal a um conjunto de empresas que eram supostos potentados que ruíram como castelos de cartas em muito pouco tempo e que cumpriam, aliás, todas as checklists de boa governação, cumpriam no papel. E, portanto, a razão de ser deste último estudo, que é um pouco duro, digamos assim, para os leitores mais incautos, a razão é essa. Quer dizer, a corporate governance tem que incluir também a sustentabilidade das empresas. O imediatismo não é apenas na política, é muitas vezes também o imediatismo dos acionistas que exigem dos conselhos de administração lucros o mais rapidamente possível. Bom, isto... Queria também dizer que se eu conseguisse falar sobre todos estes temas tinha feito uma monografia e não tinha organizado uma obra coletiva. Portanto, eu não me sinto propriamente à vontade. Até porque, em muitos casos, divirjo do que foi escrito por vários dos autores. E, portanto, nós aqui procurámos ser multidisciplinares, não tanto quanto devíamos, tem razão, devíamos ter incluído seguramente pessoas, mais pessoas, menos juristas e, se calhar, e mais pessoas de outras áreas. Mas é uma obra plural e, portanto, é uma obra em que os próprios constitucionalistas não se entendem sobre a questão, por exemplo, da inclusão das limitações à dívida e ao déficit na Constituição. E, dito isto, talvez ficasse por aqui. Muito obrigado. Maria, não sei se queres falar um pouco não só sobre o teu próprio capítulo, mas, enfim, sobretudo, temos estado a discutir aqui até agora. Ora bem, só para dizer o seguinte, para mim foi uma excelente oportunidade de pensar este tema. Já tinha começado a pensá-lo quando estava a fazer a minha tese de autoramento sobre despesa pública justa e, portanto, tratando sobre a justiça da despesa pública é um tema que, das gerações futuras, é um tema que não pode ficar de lado. E, neste, ao procurar resolver este artigo, encontrei, no fundo, um paralelismo interessante que se pode fazer para pensar este tema dos direitos das gerações futuras e tem a ver, no fundo, com o tema da solidariedade internacional, que é, no fundo, a questão de saber como cuidar daqueles que estão longe de nós, quer no espaço geográfico, quer no espaço temporal, na linha do tempo. E é interessante, enfim, sobre este tema da solidariedade internacional, há muitos autores a pensar sobre isto e a defender até uma visão heroica, dizendo que nós somos tão responsáveis por aqueles que estão ao nosso lado como por aqueles que estão longe de nós. Eu, ao ler isto, confesso que fiquei um pouco perplexa com esta crença na capacidade de nós podermos ser úteis aos outros. E, por isso, acabei por temperar um pouco o meu entendimento sobre a proteção das gerações futuras com uma definição clara daquilo que devia ser a prioridade ao presente. a geração presente nunca pode ser descurada. Os direitos das gerações futuras nunca são direitos absolutos e são direitos, descobri eu, com um alcance até muito limitado, porque, na verdade, nós, para o futuro, só podemos acautelar aquilo ou os problemas que conseguimos desde já antever. Porque, se não conseguirmos antever os problemas, não nos vale a pena sacrificar, é um sacrifício em vão, em benefício sabe-se lá do quê. E, portanto, eu defini numa lógica, portanto, de contraposição gerações presentes e gerações futuras, que a prioridade é, de facto, a das gerações presentes. Como disse no resumo, captou bem, portanto, a prioridade ao presente, nunca devemos esquecermos da promoção da dignidade da pessoa humana, portanto, dos mais pobres dos pobres, não é aceitável que deixemos morrer pessoas da geração presente, pensando numa futura geração que ainda nem sequer nasceu e nem sequer sabemos se vai existir e com que preocupações é que vai surgir. A promoção dos direitos de liberdades e garantias e dos direitos sociais deve também continuar a ser promovida em função da geração presente. Isto não significa que possamos naturalmente descurar os interesses das gerações futuras. E é interessante que eu descobri fazendo esta investigação que já no âmbito das finanças públicas temos instrumentos interessantes para acautelarmos os interesses destas gerações futuras. Em termos de despesa pública, que é aquilo que eu estudo, a consideração dos interesses das gerações futuras é já feita, mas ainda num plano minimalista, só em relação àqueles que são os investimentos plurianuais, porque só relativamente a esses é possível fazer uma contabilização e olhar para dívidas implícitas, fazer, portanto, uma linha temporal que espelhe aquilo que vão ser os custos presentes e futuros. e é interessante e notei que até o Tribunal de Contas já tem feito nos relatórios da Auditoria alguma contabilidade futura, portanto, dizendo esta despesa é incomportável porque se se mantiver o nível de receita que hoje vigora, esta despesa é impossível de ser paga porque não há receitas que as cobram, portanto, é interessante notar que já hoje há instrumentos para resolver os problemas dos direitos das gerações futuras e, portanto, estou com relativa confiança em relação a isto. Notei também de forma interessante que a nossa Constituição dá mais relevância aos interesses das gerações futuras nacionais do que aos interesses das gerações presentes nossas contemporâneas mas que não estão no nosso país, portanto, as que não são nacionais, as extranacionais. Não há na nossa Constituição uma linha de orientação clara de auxílio aos países mais pobres e, portanto, nesse aspecto devemos menos em termos constitucionais às gerações nossas contemporâneas do que às gerações futuras, visto que já temos até instrumentos jurídicos que protejam as gerações futuras contra os descuidos das gerações presentes. E, portanto, enfim, são estes os aspectos que eu gostava de salientar. Foram estas, no fundo, as conclusões mais interessantes que eu extraí deste meu estudo. Muito bem, muito obrigado. Eu iria perguntar, foram levantadas uma série de questões, também, persinto, aliás, como o Jorge já tinha dito, que no livro coexistem, sei e acabo por sentir também que existem não necessariamente orientações monolíticas sobre este assunto e há discordâncias ou debates evidentes, mas gostaria de saber se há alguma questão, algum comentário que queiram fazer aos autores e ao comentador também. Visto. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos. Gostaria de agradecer Gostaria de agradecer mais a todos. Parabéns à Fundação Presidencial de Santos por lançar este debate, que acho que é fundamental, para os autores pelo estudo. Duas perguntas que tentassem ser breve. Fica-se tudo, enfim, e a discussão que temos falado muito em torno de uma perspectiva constitucional necessariamente acaba de ser de um país para uma constituição em um país. E vemos também, o que estamos a ver, obviamente, um pouco neste último comentário, muitas destas questões Muitas destas questões da justiça internacional acabam por estravasar as fronteiras do outro país. Quer dizer, se nós, na questão da dica pública, percebemos que uma decisão que vamos hoje tem impacto, de facto, dentro do próprio país no futuro, na área ambiental, por exemplo, há poucas coisas que nós conseguimos fazer para proteger as gerações futuras que se cinjam a apenas um país. Portanto, a minha pergunta era, no fundo, como é que nós, e acho que se prende a mesma questão em relação ao passado, nós somos responsáveis pelas gerações passadas, só as do nosso país, de outros países, quer dizer, tudo isto acaba por não ter fronteiras e como é que nós conseguimos de uma forma prática endereçar este problema que acaba por não ter fronteiras. A segunda pergunta tem a ver com também um tema que foi discutido a questão do direito do trabalho, onde a perspectiva estava não tanto nas gerações futuras, mas em gerações coexistentes no tempo, mais velhas, outras mais novas. Até que ponto é que isto são duas discussões diferentes, gerações coexistentes no tempo e gerações futuras, ou se de alguma forma aquilo que nós consigamos fazer para ter mais justiça entre duas gerações que são coexistentes no tempo, nos ajuda também a ser mais justos com as gerações vindouras. Obrigado. Muito bem, obrigado, Luís. Não sei qual de vós quer lidar com estas questões tão interessantes. Enfim, a primeira é muito difícil, porque, de facto, as questões de justiça intergeracional não se substituem às outras, não é? Portanto, não se substituem às questões de justiça social, nem se substituem às questões de justiça num plano global. Isto é, a correção das desigualdades entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos. E, portanto, o difícil é pedir sacrifícios em nome de gerações futuras aos deserdados desta época, não é? E isso nota-se, por exemplo, quando se procuram estabelecer acordos internacionais sobre emissões poluentes. Uma coisa é pedir redução de emissões poluentes à Europa ou aos Estados Unidos. Outra coisa é pedir redução de emissões poluentes à China, que sendo, em termos absolutos, o maior poluidor mundial, tem uma imensa massa da população que está muito abaixo do limiar de pobreza. E, portanto, mas eu fico muito satisfeito, devo dizer, quando estas questões de medida se discutem. Porque isso significa que a questão de fundo está assente. E, portanto, nós temos que, efetivamente, pensar nas gerações futuras, porque as gerações futuras, os direitos das gerações futuras, existem hoje como limitações ao exercício desregrado dos nossos direitos. À medida, os instrumentos, bom, temos que trabalhar neles. Quanto à segunda questão, a segunda questão é muito interessante. Nós temos um artigo sobre isto, do António Nunes Carvalho. O nosso paradigma de direito do trabalho desapareceu. O paradigma do direito do trabalho que está consagrado na Constituição de 1976 é do contrato de trabalho por tempo indeterminado. E em que, no fundo, se protegem os trabalhadores face aos empregadores, como se os trabalhadores fossem uma categoria unitária. O que acontece é que, com o tempo, os trabalhadores deixaram de ser uma categoria unitária. Para já, há uma enorme massa de desemprego. E depois, há os trabalhadores jovens que têm imensa dificuldade em aceder ao primeiro emprego ou que, quando conseguem aceder, acedem em condições de muito pouca proteção jurídica. Por exemplo, como prestadores de serviços ou como titulares no contrato de trabalho a termo. E, portanto, há uma segmentação do mercado. Há uma enorme segmentação do mercado e os interesses dos diferentes segmentos já não são convergentes, são divergentes. e, portanto, a proteção de uns muitas vezes resulta no desemprego ou na desproteção de outros. E eu acho que é preciso encarar esse problema muito a sério, sendo que o movimento sindical, tradicionalmente defensor dos direitos dos trabalhadores, não representa de igual modo os interesses de todos os segmentos do mercado de trabalho. Posso dar um exemplo que é, aliás, convocado pelo António Nunes Carvalho, que é quando chega a altura do despedimento coletivo, os últimos a entrar são os primeiros a sair e isto é uma disposição local. E, portanto, quando o empregador tem necessidade de cortar nos seus trabalhadores, a lei impõe como um dos critérios que os últimos a entrar, ou seja, os mais novos, são os primeiros a sair. Isto representa, no fundo, uma discriminação geracional que, claramente, etária, quase, não é? Que é onerosa para o empregador e muito penalizadora para os mais jovens. Portanto, eu acho que era muito importante que o direito do trabalho fosse repensado a esta luz, embora, com toda a franqueza, os anos vão passando e, de facto, os cultores do direito do trabalho mantêm-se fiéis, até o próprio termo constitucional mantêm-se fiéis ao paradigma constitucional que já foi desmontado pela prática há muito tempo. Não sei se algum de vós tem uma resposta a estas, quer adiantar algum ponto a esta pergunta? Só acrescentar aqui ao que o professor Jorge Pereira da Silva também disse, aqui, tanto no direito do trabalho como na segurança social, há quem veja este, no fundo, benefício das gerações mais velhas em relação às gerações mais novas, há quem fala aqui de uma conspiração grisalha, não é? Parece que, de repente, os mais velhos se apropriaram de certos direitos e não deixam entrar quer no mercado de trabalho, quer no esquema da segurança social que vigora às gerações mais novas. E aqui, tal como, enfim, como em tudo, temos, de facto, primeiro, impedir que haja um conflito entre gerações, porque o conflito entre gerações não é minimamente benéfico, mesmo na segurança social, isso traduz-se numa ruptura do sistema vigente, por exemplo, se se puser em causa o sistema de repartição que está em vigor na segurança social e se substituir por um sistema de capitalização, isso põe em causa os direitos das pessoas que já estão aposentadas e sem possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, portanto, há aqui que estabelecer um equilíbrio, não é? Não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Mas não podemos deixar de acarinhar os ovos, não é? Como geração futura e permitir que essa geração futura tenha também direito, quer a usufruir de um sistema de segurança social tal como nós o conhecemos, quer a usufruir de condições de trabalho tal como os nossos pais, os nossos avós beneficiaram e, portanto, é preciso criar condições e eu, neste aspecto, acho que esta luta entre gerações deve ser resolvida pedindo-se alguma flexibilidade à geração mais velha. A geração mais velha, verdade seja dita, está também muito agarrada a direitos adquiridos e, muito provavelmente, esses direitos adquiridos para dar lugar a todos têm de ser de alguma forma flexibilizados para não impedir o acesso da geração presente e futura aos mecanismos de proteção social e sociais já estabelecidos pelas gerações mais velhas. Muito bom. Não sei se Nadal está. Comentário. Sim, por favor. Muito obrigada pelas intervenções de todos e, de facto, levo aqui um conjunto de inquietações que não tinha antes de aqui chegar e, portanto, não sei se fiz muito bem vir porque estava muito mais tranquila antes de saber algumas das questões que aqui foram colocadas e uma delas é exatamente esta não sei como chamar mas esta solidariedade para trás e para a frente com as gerações anteriores e com as gerações seguidores. E o que me está a parecer é que na análise que se faz nós, de facto, deveríamos antes de mais confessar uma coisa é que não temos ainda os instrumentos adequados para fazer essa apreciação e que o que estamos a fazer relativamente para diante e para trás ainda é muito baseado nos instrumentos que temos no momento e, portanto, eu acho que isto é um profundo desafio porque sem isso sem fazermos essa reflexão o que, de facto, as consequências que estamos a ter é que estamos a projetar a análise do imediato naquilo que serão as consequências para diante e, ao mesmo tempo também no que está para trás e, portanto, só para lhes dizer que não fico tão inquieta como isso porque percebo esta limitação que é, obviamente, a dos estudos e é também a minha da compreensão destas coisas mas que julgo que futuramente nos deveríamos preocupar não só com os temas em si mas com a forma que o entramos nele para não sermos atraiçoados na prática digamos por aqui por que a prática não nos atraiçou a generosidade de pensamento que temos para trás e para as gerações vindouras e o que eu estou a achar é que os instrumentos que estamos a usar alguns dos exemplos que foram dados do meu ponto de vista não podem ser dados porque eles estão profundamente inquinados de uma lógica que ainda não é essa que se compromete com a solidariedade para trás e com uma mesma para diante não sei se foi clara peço desculpa mas eu sou do Porto e a gente explica muito bem obrigado no fundo isto remete para algo que já foi aqui mencionado várias vezes por um lado da imprevisibilidade do futuro e dos instrumentos que temos para mas até inclusivamente como também já foi dito coisas que vamos descobrindo sobre o passado e que não sabíamos não sei que comentário é que tem esta intervenção Eu só quero acrescentar um ponto até porque esta relação com o passado também foi um dos meus répteis mas mais porque a imprevisibilidade em relação ao futuro de facto está bem estabelecida inclusivamente enfim a todos os níveis até da própria existência mas mais do que isso em relação às noções de justiça que possam vir a existir até em relação às possibilidades tecnológicas portanto estamos necessariamente a trabalhar com base em um grau de incerteza que é gigantesco não acho que isso seja verdade em relação ao passado e não me parece que a simetria possa ser estabelecida acho que pelo contrário temos consequências de hoje no presente do passado que já tivemos e portanto essas nós conseguimos medir o impacto das desigualdades que foram criadas historicamente é palpável hoje e geralmente poderá haver menos acesso lá está quem foi ou quem é vítima dessa desigualdade que possa dar uma maneira de ter uma voz e que possa também ter a tal proteção que aliás a Constituição já prevê para evitar os tais abusos de poder ainda assim eu julgo que há uma identificação que é possível hoje hoje portanto mais uma vez em sujeitos bem definidos e mais uma vez com objetos de direitos também bem definidos quando falamos nisso em relação ao que aconteceu no passado e aí pode de facto haver uma lógica de reparação e pode haver uma lógica de contrariar todas as desigualdades de oportunidades que hoje são consequência do passado que tivemos e é sobretudo essa enfim é esse um desafio que se coloca a meu ver quando se pensa em justiça também entre gerações não podemos esquecermos de alguma maneira das desigualdades do passado que condicionam as desigualdades do presente era esse o ponto era essa a questão só para clarificar posso eu concordo basicamente com a crítica relativa à falta de instrumentos falta de instrumentos adequados se nós olharmos para os temas políticos os temas políticos foram desenhados para resolver questões de justiça social e portanto funcionam mal quando as questões são de justiça intergeracional ou não funcionam todo até e se estivermos a falar de instrumentos digamos assim relativos ao funcionamento dos sistemas de governo se estivermos a falar de instrumentos teóricos naturalmente os meus instrumentos enquanto jurista são muito limitados e por isso é que nós procuramos ir para outras áreas e abrir o diálogo e manter esse diálogo problemático digamos assim aberto isso se chamava há uma mudança de paradigma e se pensar para mim Hans Jonas é um autor extraordinário porque ele de facto revoluciona a ética de uma forma muito rápida e absolutamente convincente até Hans Jonas a natureza não fazia parte da ética a ética era uma questão que dizia respeito às relações do homem consigo próprio e dos homens entre si a natureza estava cá para nos servir é o que supostamente diz o livro do Génesis a natureza está cá para servir o homem a verdade é que o comportamento do homem ao longo dos séculos revelou que ele podia pura e simplesmente fazer cessar as condições de uma vida digna na terra e portanto quando Hans Jonas antecipa o momento fundamental e diz não a natureza também faz parte da ética e a nossa ética tem que ser uma responsabilidade para com o futuro o que implica cuidar da natureza isto é uma mudança de paradigma profunda são novos instrumentos que também têm que surgir noutros domínios se eu soubesse quais eram os instrumentos no direito constitucional e se os sociólogos soubessem quais eram os instrumentos na sociologia ou os economistas enfim estávamos todos bem não precisávamos estar aqui como disse isto é uma espécie de pontapé de saída tentativa e erro se não errarmos nunca chegaremos à solução mas eu já agora posso sem querer abusar da vossa paciência queria só puxar por ti mais um bocadinho no princípio da tua resposta e em alguns pontos provavelmente eu estou completamente errado mas parece estar implícita uma tensão irresolúvel daquilo a que chamaste justiça social e justiça intergeracional ou aquilo a que eu chamei no princípio a questão distributiva e a questão intertemporal e a segunda pergunta do Luís Xavier por acaso tinha a ver com isso essa tensão é irresolúvel ou é é uma tensão que tem que ser resolvida com balanceamento não é? sim quando por exemplo a Maria se refere à prioridade das gerações presentes relativamente às gerações futuras eu percebo e concordo é inevitável não é? por várias razões para já apesar de nós termos uma enorme capacidade de influenciar o futuro nos dois sentidos quer no sentido bom e quer no sentido mau há direitos que nós não conseguimos eliminar às gerações futuras nós não conseguimos eliminar a liberdade de expressão a liberdade de pensamentos quer dizer nós aqui estamos a falar de um conjunto relativamente limitado de direitos das gerações futuras em que a nossa ação pode impactar e portanto é nesses nós temos que delimitar o nosso campo problemático e pensar que na nossa liberdade económica na nossa liberdade de investigação científica aí sim é necessário ponderar na utilização que nós fazemos dos recursos naturais aí é necessário balancear os interesses da geração presente com os interesses da geração futura mas há muitas outras áreas em que naturalmente mesmo que nós quiséssemos não conseguiríamos condicionar os direitos das gerações futuras e portanto há um esforço de delimitação que tem que ser feito não podemos também ter essa visão catastrofista de que aquilo que nós fizermos hoje vai eliminar a totalidade do conjunto dos direitos das gerações futuras que vão ficar reduzidas a simples peças de uma qualquer engrenagem portanto nós enfim podemos enfim um conflito de natureza nuclear pode eliminar as condições de vida na terra mas se nós excluirmos essas hipóteses extremas a nossa capacidade de condicionar o futuro é significativa a nossa capacidade de prever esse impacto não é ilimitada mas há casos em que é evidente em que nós sabemos quando a decisão é tomada que ela não é intergeracionalmente justa posso dar aqui um exemplo muito simples muito comezinho quer dizer quando num determinado ano de aperto orçamental se decide incorporar o fundo de pensões da Caixa Geral de Depósitos na Segurança Social nós sabemos que ficamos com o problema resolvido naquele ano mas ficamos com responsabilidades para 30 ou 40 anos esta decisão não é sustentável numa lógica de imparcialidade intergeracional qualquer geração futura perguntada sobre o assunto responderá não o problema que tem que ser resolvido é um problema vosso criado por vós não há nenhuma razão para digamos assim cavar mais fundo o problema de insustentabilidade da Segurança Social para resolver um problema de tesouraria quase diria num determinado ano muito bem nós já ultrapassámos em cerca de meia hora o que estava previsto para terminar eu tinha só duas notas queria chamar a atenção para o próprio livro o livro está à venda por um preço que com a generosidade da editora julgo ser bastante baixo não sei exatamente qual é não sei se o Jorge sabe creio que rondará os 19 euros sim tendo em conta a obra que é mas com a generosidade ainda maior dos autores da editora nós para quem não viva dependente do papel no site da fundação podem descarregar este livro gratuitamente esta era a primeira coisa que queria também esta é uma questão de gerações gerações mais antigas tenderão a ficar mais dependentes do papel os mais recentes exatamente e queria obviamente agradecer ao Jorge ao Gonçalo que não está aqui e a todos os autores este trabalho e agradecer em nome da fundação queria portanto estar aqui uma das autoras mas generalizo queria agradecer ao Paulo os comentários que fez aqui e queria no fundo voltar à pequena história que o Jorge contou quando escreveu o seu primeiro artigo sobre o tema ninguém ligou nenhuma a fundação também vê isto como uma questão de longo prazo e portanto isto é para além de termos estado consistentemente preocupados com o tema da igualdade no sentido genérico isso aplica-se não só aos trabalhos precisamente que pessoas como o Carlos Farinha Rodrigues têm feito para a fundação agora com o tema da igualdade de oportunidades também com iniciativas que temos desenvolvido com um projeto que temos em curso sobre igualdade de género mas a questão da equidade intergeracional é uma questão que também nos preocupa e que vamos tentar fazer como o Jorge e ver isto como um projeto de longo prazo até porque sabemos que não somos a única instituição em Portugal preocupada com este tema e que o quer colocar na agenda e portanto isto é um projeto para o futuro muito obrigado a todos especialmente os resistentes e boa tarde e aí Obrigada.